Rapidinho aqui, pare de julgar as pessoas pela aparência. O que eu estou vendo de crente, a coisa mais fofa, lindinha, não bebe cerveja, mas come que misericórdia. Não é assim? Não pode beber cerveja, não pode beber, eu não estou liberando aqui não irmão, calma. Mas o cara come demais irmão, o cara come, come a noite, começa a ter aquele negócio, refluxo, e é crente. Aí fica condenando o primo dele que bebe uma cerveja, até socialmente. Você está preparado a pensar? Tem gente que não está, porque tem gente que gosta assim ó, você vai para o inferno bebendo cerveja capeta, tem gente que gosta disso aí, aqui você não ouve isso não. Você não muda de vida, eu não sou o que eu era, repita comigo aí. O que é que você era? Pastor Eugênio, eu antes era um homem pirracento, eu era um homem que eu agredia minha esposa, xingava palavrão dentro de casa. Pastor Eugênio, eu era um homem agressivo. Eu saia pastor, de manhãzinha só chegava meia noite, jogava o dia todo pastor. Mas o dia que eu tive uma experiência com Jesus, pela graça dele, Deus me mudou pastor. E pela graça de Deus, eu não sou mais aquele homem. Eu era uma mulher pastor, difícil. Eu chegava na meia da família do meu marido, eu amava o barraco, qualquer coisa eu prontava pastor. Foi assim irmão? Foi. Mas eu converti, agora eu sou uma mulher mansa. De vez em quando vem aquela raiva, aquele desejo, pastor. Mas de repente o Espírito Santo fala assim, calma. Aí eu fico calminho. Fala comigo assim, eu sou o que sou pela graça. Sabe por quê irmão? Você vem para essa igreja aqui, você vai naquela igreja lá. Faz até uma arrumação no cabelo diferente. Mas não muda no dia a dia, poxa. Tem que mudar. Então você é o que você é pela graça. Amém? Então o que que mudou? Será que eu posso falar assim, olha. Eu sou o que sou pela graça. E eu não sou o que eu era. O que que eu era? Pastor de Deus. Eu era uma moça. Toda semana eu ficava com três. É mesmo? É. Eu contei lá em casa esse dia com minhas amigas. Esse tempo que eu comecei a namorar, pastor, 260. Eu já fiquei. É mesmo? E agora? Nossa, você já viu? Hoje eu vi uma comigo, 200. E agora minha irmã? Agora pastor. Eu sou o que sou pela graça. Eu estou esperando no Senhor. Olha que muda chique. Ah, que benção. Tem três anos que eu converti, pastor. Estou na espera. Estou esperando. Mas não ficou, não fiquei. O que que está? Reprendido, pastor. Olha que maravilha. Então, o que que você era? Eu estou colocando assim, meu irmão. Aquilo que você era, que você não é mais. Eu mesmo tinha um problema comigo lá em Salinas. Eu contei para vocês e eu coloquei no livro. Minha mãe não sabia que eu fumava. Engraçado. O dia que eu perguntei a minha mãe, a senhora, eu era já crente. E eu perguntei para ela, a senhora sabia que eu fumava? Sabia e fazia de cota que não sabia. Mas eu fumava. O continental. Quando não tinha continental, era Arizona. E fumava. E outro defeito que eu tinha. Falava palavrão demais. Era cada bicuda. Mas aí Jesus entrou na minha vida. Mudou a minha vida. E aí eu contei no livro também. Eu quero contar nessa noite. Porque tem algumas coisinhas que minha mãe dava jeito. Por exemplo, minha mãe falava assim. Ninguém aqui chega desgraça não. Ela xingava. Se eles quiserem xingar, xinga desgrama. Eu nunca entendi. E era desgraça, desgrama é sinônimo desgraça. Aí minha mãe, como ela lá em casa, a gente ficava no pé dela, aquele tanto menino, né? E aí minha mãe tinha um negócio de falar, bustica de cobra. Ela chegava lá e batia lá. Ela falava que foi, mãe, essa bustica de cobra. Para não falar a palavra. Ela falava bustica de cobra. E não é que acabou esse dia. Lucas, que vai casar com o Mel, bustica. Ela falava que aprendeu isso. Bustica de cobra. Isso aqui é um momento de humor, meu irmão. Tem horas que a gente tem um jeitinho na palavra, para a gente não pecar tanto. Será que você também não falava que esse palavrão é um terrível? E é um processo, sabia disso, para a gente cair no erro? Porque é um processo. Não é de um dia para o outro, não. Então, se seu marido era um homem, nervoso demais, nervoso. Entendeu, Carlão? Rapaz, eu podia, eu matei, eu matei esse cara, me segura aqui, eu matei esse cara, me segura aqui, me segura. Você sabe que seu marido é nervoso. Aí você fica pirraçando seu marido. Aí seu marido para, mulher, você para. Aí ele fica tão idade, para ele não dar um tapa em você, ele quebra a porta do guarda-roupa. Já pensou se quebrasse você? Aí você já fala, ó, para as irmãs da igreja, você acredita que ele ficou nervoso? Claro. Então, você tem que conhecer seu marido, a fragilidade dele, ou a fragilidade dela. E ajudá-lo, e ajudá-la. Talvez você é uma consumista, inveterada. Você não pode nem pensar, nem pensar, descer no centro, naquelas lojas, sabe? Senão você fica lá o dia todo. Fala comigo assim, eu sou o que sou pela graça. Vocês estão entendendo a proposta nessa noite? Eu não sou o que eu era. Por quê? Vocês concordam ou não, gente? Pera atenção. Por favor. Vocês concordam ou não? Nós falamos que o evangelho muda. Não muda? Muda. Então, a pessoa converte e não muda. Continua-se naquele mesmo homem, estuco, do grosso. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, não. Daqui a pouco eu vou falar com vocês. Tem de haver mudança. O palavrear tem de mudar. E rapidinho aqui, olha. Eu quero falar para os rapazes. Rapazes, tudo bem quem está na sociedade aí do YouTube, uma sociedade aí de pós-moderna. Mas tem que mudar o palavreado, rapazes, com as meninas. Conversar. Eu estou vendo que os caras não estão sabendo conversar com as meninas. Sabe? Está tão sério. O negócio chegou no máximo. Que os caras não estão sabendo nem tratar as meninas com delicadeza, Renato. Não sabe nem levar a menina no restaurante, pegar uma cadeira e puxar para ela sentar. E tem hora que quando puxa, ela... E vocês, moças, vocês se posicionam. Não fica aquele versículo da Bíblia lá, transtornado, que alguns pegaram, fala de contexto, não. Aquele que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Não. Se coloca na sua posição. Deu raio de um rapaz, legal para você. É, uma foto de delicadeza. Os caras não têm delicadeza. Eu ia na casa de Isalda para buscar. Não tinha casa, não tinha morte. Tinha de apenas dois, bora. Os caras não estão tendo delicadeza. Cadê aqueles rapazes? Viu, Lucas? Você tem que dar uma aula para o pessoal. Irmão. É, pior. É, pior. Olha lá, falou mal lá. Gente, mulher gosta de ser paparicada, valorizada. De ser, na verdade, cuidada, gente. Semana retrasada. Vê uma pessoa aqui de outra igreja. Uma jovem senhora bonita. Separada do marido. E falou comigo assim, pastor Eugênio. Estou querendo voltar para o meu ex. Eu falei, ah, voltar vou. Só tem um probleminha que eu estou com preocupada. Porque ele é feio. Eu falei, e aí? Não, mas até que eu estou... Ele mudou bastante. Eu estou relevando. Porque ele vai me dar segurança. E ele é muito carinhoso. E fui conversando com ela e ela já estava quase já. Já estava quase já. Quero que eu fosse o casamento dela novamente. Aí eu perguntei assim, vem cá. E quanta alfada tem de ser feio? Não, isso aí não tem problema. Mas não. Porque, você está entendendo? O que adianta o cara ser bonito, cara? Um cara bonito. Chega perto da mulher. Não sabe conversar com a mulher. Yeah. Yeah. Olha você. Aí, véi. Não, eu não sou contra o véi, não. Sabe? Mas eu não sou contra o véi. E aí, véi. Não, cara. Muda a linguagem. Olha para você ver. Pastor, como é que você conseguiu conquistar a Giselda? Rapaz, é um curso, cara. O que tem a ver com o nosso tema? Tem tudo a ver. Porque, afinal de contas, você não é o que você era. Bestão, jacuzão, tolão, entendeu? Que é bestoladão. E aí, meu? Vamos lá, meu. O que é isso, cara? Conversar bonitinho com a menina. Vamos lá, querida. Oi, fofo. Olha para você ver. Nossa. Você acha? Fala a verdade. Se eu pedia que o microfone... Passa a menina vir aqui. Pastor, é verdade. É verdade. Só vai dar a verdade. Então, irmão. Seja a pessoa... Mude. Mude o seu jeito de ser. Como assim, meu jeito de ser? Comportamento não pode ser como antes. Eu era um cara meio piradão. Aí, deu-se me moldando. Eu fui... Outra coisa, meu irmão. Você, rapaz. Escuta aqui, rapaz. Leia livros. Assistindo aquele negócio. Vale a pena ver de novo. É o que de novo? Assistindo aquele Big Brother. Tá bestajada? Fã, cara? Que aquilo, cara? Meu Deus. Ler um livro bom. Sabe conversar. Cara, o pessoal ia falar assim. Falar na época? Fica esse baixinho. Que Giselda. Giselda, que nós... Não, mas a namorada tinha 22 anos, Patrícia. E a minha paixão foi um negócio doido. Aí, lá em Salinas, um cara parente nosso lá. O que que esse baixinho viu? Eu falei assim, olha, é chato. Como é que ele conseguiu conquistar essa menina Giselda? Aquela menina magrinha, com o cabelão assim. Giselda era das lambadas. O que foi? Aprendi, irmão. Conquistar. Eu não sou o que eu era. Então, o que que você era? E que você não é mais. Tem de haver mudança. Tem ou não tem, gente? Se não, irmão, nós estamos brincando. Sabe de quê? É de religião, gente. Não tem se você está entendendo. Nós estamos brincando. A pessoa veio do mundo, mudou nada. Amor, você continua. Qualquer um que chega... O que que é isso? O cara está na igreja, qualquer coisinha, no trânsito lá com a moto, de repente o cara xingou a mãe dele. Ele já pega logo um taque de beisebol e fala, o que que você quer aí, seu filho? Xinga a mãe do cara. O que que é isso, ué? Jesus nos mudou, nos transformou, irmãos. Aqui em Montes Claros, eu não vou falar o nome dele, não. Um dos maiores batedores em Montes Claros. Batedores. O cara batia demais. Ele batia. Ele era um militar. Batia. Mas diz que ele era de moeu, cara. E a chamar, ele... Converteu. Ele converteu. Parou de ser batedor. Pegava os caras... A lei fala isso, aquilo outro. Não pode. Tem de haver mudança ou não tem? Porque Jesus nos faz novas criaturas. A Bíblia fala as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo, irmãos. Tem de haver mudança. Eu contei para vocês, o camarada me procurou. Pastor, eu estou com indecisão. Ele tinha uma amante e a mulher. E converteu a Jesus. E graças a Deus, ele congrega numa igreja. E ele decidiu, com bastante aconselhamento, voltar mesmo para a esposa dele. E estar vivendo uma vida para a glória de Deus. Tem as lutas? Tem. Aí eu quero ir para a segunda parte. Eu não sou o que eu era. Eu não sou o que serei. Fala comigo aí. Eu não sou o que... Então, o que nós seremos? O que você vai ser? Transformado em corpo incorruptível. Eu vou ser perfeito. Você vai ser perfeito também. Amém, irmãos? Eu sou o que sou pela graça. Estamos caminhando. Temos de vigiar e orar. E outra coisa aí, jovens. E também os adultos. A Bíblia fala para nós fugirmos da aparência do mal. Fugir da aparência. E aquilo que é a aparência do mal para você, pode não ser para mim. Enquanto nós ainda, Jesus não veio para arrebatar a igreja. E nos transformar em corpos incorruptíveis. E nos tornar como Ele é. Porque a Bíblia diz em 1 João. Que quando Jesus manifestar. Nós seremos semelhantes a Ele. Teremos um corpo incorruptível. Seremos perfeitos. Enquanto Jesus não volta. Eu não sou o que serei. Então eu não sou o que eu serei. O que eu sou ainda? Eu sou imperfeito. E mesmo imperfeito. Eu sou o que sou pela graça. Glória a Deus. Por isso eu quero dizer nessa noite. O poder de Jesus. O poder de Deus. Se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você está fraco. É aí que Ele te fortalece. E olha. Porque talvez tem pessoas aqui. Que veio do mundão aí. Uma vida. E cada um na sua realidade. E aí você está dentro da igreja. Com essa luta. Você tem de ajudar seu marido. Tem hora que seu marido quer voltar mesmo. Tem hora que você pega seu marido. Fazendo alguma coisa. Que é. Não é de um cristão fazer. Seja misericordiosa para com ele. Misericordioso para com ela. Com seu filho. Porque nós estamos num processo. Entende irmão? Santificação. Por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo. É como a luz da aurora. Que vai brilhando, brilhando. Até cedir o quê? Perfeito. Então presta atenção. Eu não sou o que serei. O que que eu serei? Glorificado. Perfeito. Mas enquanto isso. Enquanto eu não sou o que serei. Eu estou debaixo da graça. Eu escrevi um texto. E coloquei inclusive no livro que eu vou lançar. Aí em julho. E um pedacinho do texto é. A ideia. Não olhe para alguém. Para buscar os seus erros. Os erros na pessoa. Porque você poderá receber nos seus olhos. Toquinhos. E pedregulhos. Porque. O trator de Deus está em obras. Entendeu? Deus vai trabalhar na tua vida. A minha vida. Não fique olhando para as pessoas. Para o irmão da igreja. Olhando lá. O defeito. Que a maioria de nós. Quer olhar o defeito no outro. Cada um deve olhar para si. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Meu irmão. O que eu era? Eu era. O que você era. Mas agora você. Foi alcançado pela graça. Mas você não é o que você será perfeito. Mas enquanto isso. Dependa de um dos irmãos. Ore a Deus. Vigie. Ore. Busque ao Senhor. Para que você não caia. Porque ainda estamos no mundo em juízo. Continuamos ainda deslimitados. Frágeis. Vez por outra. Olha para você ver. Eu estou com 30. E 3. 33 anos de crente. De vez em quando. Ainda vem coisa da minha infância. Que coisa terrível. Por isso que o apóstolo Pedro fala. Para nós fazermos morrer. A nossa natureza. O que? Terrena. Carnal. O velho Eugênio. O velho Gilberto aqui. A velha Shirley. A velha Giselda. O velho Walter lá. De vez em quando. Lá em Salina. Na infância. Vem aquelas coisas. Que está em nós. É aquela velha criatura. Cada um de nós tem irmão. Por isso. Nós não somos. O que seremos. Mas pela graça de Deus. Nós estamos caminhando. Seguindo em frente. Até que um dia. O sol raio para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Oi irmão. Eu volto para ele terminar. Eu volto a dizer. Por favor. Não aponta o dedo para a pessoa. Escuta. Olha para cá. Tem 20 anos. Que eu estou tentando. Plantar no coração. Dessa igreja. De alguns irmãos. Que até hoje estão conosco aqui. Outros chegaram. Nós não fomos chamados. Para ser juízes. Um dos outros. O próprio Jesus. Fala que ele também. Não veio. Para julgar. Para condenar. Ele veio para quê? Para salvar. Para dar graça. Então. Olha. Se você souber. Naquela igreja lá. Nesta igreja aqui. Alguém que caiu. Pecou. Seja qual for o pecado. Quando você souber disso. Na sua casa. Ajoelhe no chão. Ajoelhe. Fala. Deus. Abençoa aquela irmã. Aquele irmão. E me ajude. Para que eu não possa cair. O apóstolo Paulo. Fala em Coríntios. Primeira Coríntios. Capítulo 10. Aquele que. Pensa. Está em pé. Cuide-se. Para que não. Por isso que. Essa igreja aqui. Eu não aceito. Tem gente que saiu dessa igreja aqui. Porque tem gente que quer ver sangue. Sabia disso? Sabia que tem gente que quer ver sangue? Sabia Selma? Tem gente que quer ver você. Falando na frente. Arrebentando. Eu nunca aceitei. Alguém vir fuxicar. Sabia. Pastor. Que o irmão fulano de tal. Fez isso. É irmão. Quem te falou? É pastor. Tem que tomar providência. Então vem cá. Assina o mesmo documento aqui. Mas qual documento? Não. Você pode só assinar. Que eu escrevo depois aqui. Por isso que tem tanta igreja aí. Que é uma fofocaiada. Um disse me disse. Olha para cá. Essa comunidade aqui. Não é só ela não. Tem muitas por aí. Centenas e milhares. Tem como propósito. Trazer cura para tua alma. Nós não estamos aqui para ficar olhando na cara. Ficar olhando pecado um do outro. Não. Amém irmãos? Sabe por quê? Porque todos nós estamos encaminhando. Eu sou apaixonado por Giselda. Doidinho até hoje. Doidinho até hoje. Estino. Eu pedi para ela tirar uma foto agora. Para mim mil fotos. Ela sorrindo. Falei com a sobrinha dela. Que se Giselda morrer. Eu vou lá toda semana para ela sorrir. Porque ela aparece com Giselda sorriso. É. Não morre mais não. Eu sou apaixonado por Giselda. Ou é. Mas está pensando. Vocês quer ver. Um tanto de gente sair. Segura a gente. Deixa ninguém sair não. Deixa ninguém sair não. Não está pensando de vez em quando. A gente olha a mulher assim. E pensa. Sabe a coisa linda? Ah. Eu olho a mulher ali. Bonitona. Arrumadona. Gente de Deus. Legal né? Moço. É. Aquelas tamoias. Tamoias lá de Jaíba. Entendeu Lani? Porque o pessoal quer ver. Sabe o que irmão? É porrete. O povo quer ver. É porrete. Nós somos uma comunidade. A igreja deve ser uma comunidade terapêutica. De cura. Irmãos. Quando nós chegarmos na glória celestial. Você vai ver lá. Ex-prostitutas. Ladrões. Pessoas que você julgava. Condenava. E estarão lá. Como diz aquele grande pastor lá de Toronto. Do Canadá. É. Smith. Quando ele dizia o seguinte. Quando nós chegarmos no céu. Nós teremos duas surpresas. Primeira surpresa. Pessoas que nós. Esperávamos encontrá-las na glória. Nós não as encontraremos. Não fica pensando não irmão. Deus. Que mulher cheia da unção. Segunda coisa. Pessoas. Que jamais passavam pela nossa mente. Que estariam na glória. Lá estarão na glória. Aí. Aquele. Azaf. Canta uma música. Que eu sempre cantava. Eu tenho um dia que cantava. Para vocês verem aqui. Quando ele fala. Quando termine esta vida. E lá no céu eu chegar. Haverá uma multidão dos irmãos. Esperando. Para me abraçar. E perguntarão em uma voz. Oh conta-nos. Oh conta-nos. Oh conta-nos. Oh você irmão. Como venceu. E chegou aqui. E ele diz. E cantarei. E falarei. Do grande amor de Jesus. Que me salvou. Foi pela graça de Jesus. Que eu venci. E cheguei aqui. Nós somos assim irmãos. Pelo amor do Senhor Jesus. Vamos entender. E quando você souber. De um irmão que caiu. Uma irmã que está fraca. Uma irmã que está fraco. Vai orar. Clame ao Senhor. Porque todos nós. Somos farinha do mesmo saco. Nós não somos. O que seremos. Seremos perfeitos. Mas somos limitados. Somos limitados. Eu fiquei esse dia sabendo. De um pastor que caiu. Cara sério. Um homem irrepreensível. E quando eu ouvi aquilo. Diante de Deus irmão. Acredito que você. Entenda o que eu quero dizer. Quando eu fiquei sabendo daquilo. Eu falei. Deus me ajude. Porque corre aqui ó. Aqui tem carne. E aí tem carne. Nas minhas veias. Nas tuas veias. Ainda corre. A maldade do pecado. Tem ninguém em pé não irmão. É pela graça. Eu não sou o que serei. Mas eu não sei. Eu não sou ainda o que serei. Mas eu sou o que sou. Pela graça. E é pela graça. É todo dia eu dizendo. Muito obrigado Jesus. Porque o Senhor me deixou. Livrar. O Senhor tem me livrado. E é pedir ajuda. Um ao outro irmão. Olha. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Eu sempre digo isso aqui. A maior bênção. Que a igreja católica. Criou na época. Foi o confessionário. Tem muita gente na igreja. Tem muita gente aí. Sofrendo. Querendo até suicidar. Porque. Não tem com quem abrir. Com quem que você vai abrir o coração. Quando você estiver na pior. Com quem que você vai abrir a sua alma. Nos momentos. Sabe por que irmão? Eu tenho Giselda. Eu tenho pessoas que eu posso abrir o coração. E falar. Ela me ajude. Ora por mim. Porque o pecado é uma desgraça. Meu irmão. É forte. Essa semana. Eu fiquei. Pasmo. Contei para Douglas. Entre muitas loucuras. Olha para você. A loucura do ser humano. Uma mulher linda. Casou com uma estátua. Casou. Papel passado. Uma mulher bonita. Casou com uma estátua. Uma estátua. Mais de escultura. Um deus do Egito. Casou. Papel passado. Um outro cara. Casou com a vaca. A vaca morreu. Aí. Mó confusão no cartório. Ele acabou casando agora com a cabra. Um outro chama. Não sei o que. Galinha. Casou com a galinha. Garnizé. Galinha da Angola aí. Aí você. Você está achando isso aqui. Isso é o que eu quero colocar. Aí você fala assim. É brincadeira. Imagine. Maurizan. O que o coração do homem é capaz de fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Depois você tem a internet lá. Casamentos mais loucos do mundo. Loucos. O cara casar com a árvore. O cara casou com a árvore. Fica abraçado a árvore o tempo todo lá. Meu Deus. Está lá. É sério. O cartório mesmo. Mó confusão. Uma louca lá americana lá. Bilionária. Deixou. Para o cachorro dela a riqueza. Misericórdia. Estou colocando isso. Sabe por quê? Para você imaginar. A loucura. O que tem a ver? Tem tudo a ver, irmão. Se você não vigiar teu coração. Você cai. Você apronta. Você faz loucuras. Porque o coração do homem é enganoso. É desesperadamente corrupto. O coração do homem pode levar a gente a fazer coisas loucas. O coração nosso pode nos levar a cometer os pecados mais terríveis. Que se as pessoas souberem. Ficam perdidas. Ficam perdidas. Terminando. Fala comigo. Eu sou o que sou pela graça.